Trabalhei o ano inteiro, trabalhei o ano inteiro na estiva de São Paulo Só pra passar fevereiro em Santo Amado Só pra passar fevereiro em Santo Amado Odiar, odiar, odiar Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu A cancela bateu, o cavaleiro sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu A cancela bateu, o cavaleiro sou eu Alô meu sinto amado Me lhe conheceu, eu me conheci Santa, Santa Marens Pra gente aprender, pra gente aprender Sobre a chuva que lançarei a doçara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ará Água e folha da Amazonia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som de cega careta Quem é você? Que não sentiu Eu subi em diante de Salvador Que não segui por um balançando pelo De que não riu De que não riu Uma risada de rir de novo Que não Que não E nem disse que não Minha senhora Onde é que você mora? Minha senhora Onde é que você mora? Vou fazer minha morada É por cima do morro Ela 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 É por cima do morro É por cima do morro Ela 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 A menina foi embora, a menina foi embora, foi embora e me deixou nas asas do passarinho. Ela foi embora pro sertão, viola meu bem, viola, eu aqui não me dou bem, viola meu bem, viola, sou maquilista da leste, sou empregado no trem. Eu sou a flor da primeira música mais velha, eu aqui não me dou bem, viola meu bem, viola, eu aqui não me dou bem, viola meu bem, viola, eu aqui não me dou bem, viola meu bem. Eu sou a flor da primeira música mais velha, mas nova espada e seu corte. Sou cheiro nos livros desesperados, sou quinta cordóia, seu olho que olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, carena, vou descartar. Quem não rezou, a nome da dona acabou. Quem não seguiu, pediu, sozinho, beija-vou. Quem não amou, ela é ganha, você é sorte de fofo. Quem não é, é conta filha, pode ser, é conversor. Por que você é instante? Se você estiver 210 mais velh, eu aqui não me dou bem, viola, eu aqui no meu bem. E para, quem não me dá, é quer dizer? Eu não me dou bem, não me dá. Obrigado.